Eu me chamo Selene. Então, finalmente, os boatos eram verdade. O clã inteiro está a uma loucura por causa do seu animalzinho novo. Você vai tentar abraçá-lo, não vai? É claro que não. Então, por que eu o trouxe pra cá? Ele salvou a minha vida. Por que está aqui? Craven me mandou. Ele quer ver você. Agora. Isso é completamente inaceitável! Vai contra as minhas ordens e passa a noite longe do abrigo da mansão com um humano. Um humano que você trouxe pra dentro da minha casa. Até onde eu sei, essa casa aqui é do Victor. Olha, eu não quero brigar. Eu só quero que você entenda que o Michael é de algum modo importante pros Lycans. Ah, agora é Michael, é? Craven, dá pra você me ouvir? Eu só não consigo entender por que você está obcecada com essa teoria ridícula. O Lucian não ficaria minimamente interessado por um humano, Michael ou qualquer outro. Ah, eu já sei. Está apaixonada por ele, não está? Essa sua teoria sim é que é ridícula. É mesmo? Era só que você sentindo você. Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?